Hoje em dia, grande parte dos automóveis tem nomes globais. Mas até pouco tempo atrás, isso era exceção. Chevrolet Cruze, Ford Fiesta, Fiat Cinquecento. Onde são vendidos, tem a mesma identidade. Só que essa tendência às vezes esbarra no significado dos nomes. O idioma pode exigir mudanças na hora do batismo. Lá no México, um muchacho foi banido pelas urnas. Eu te apresento o Lupo. Conhece? Bom, na verdade, o Volkswagen Fox não poderia ser chamado assim porque o país foi governado por Vincent Fox entre 2000 e 2006. Senão, imagina, ele teria que ser lançado aqui como Lula, nosso também ex-presidente. O ex-líder de vendas por aqui, há quase três décadas, tinha outro nome no México até a terceira geração. O Gol, por lá, era Pointer. Na mesma linhagem, a Savero era Pointer Picard. A Paraty, Pointer Station Wagon. E na Argentina, se lhe amava Gol Country. Ainda na família Volkswagen, o Space Fox já teve três identidades, sendo na Argentina, Suran, e no México, Sport Van. O recordista é o Santana. Só não saiu de linha ainda na China com o nome de Santana também. Em outros países da Ásia, era Magotan. No México, Corsar. Na Argentina, Cará. E em toda a América do Norte, Dasher. Agora, o que te lembra este som aqui? O Jazz é um estilo musical nato dos Estados Unidos. E os japoneses da Honda batizaram assim o Fit vendido na Europa e nos Estados Unidos. Só que hoje ele não tem mais esse nome na terra do Tio Sam. Agora também é Fit, como pra gente aqui e para os japoneses. A palavra em inglês quer dizer em forma ou caber, já que propõe mais espaço. O Nissan T-I da modelo Hatch nos Estados Unidos e Canadá era Versa. E não tem nada do nosso Versa. Na Ásia, é chamado Látio. E se você estiver em qualquer lugar desse continente e procurar por uma Nissan Frontier, nunca vai encontrar. Ela tem outro registro, Navara. Imagine esse nome aqui. Ia ser motivo de piada para os ruins de roda. A picape Chevrolet Montana, no México, é Tornado. Na África do Sul, Utility. O Nissan Marche, no Japão e em toda a Europa, é o Micra. Agora, pra quem vai alugar um carro no exterior, é bom ficar de olho nos nomes. Existem ainda casos de automóveis com nomes iguais, mas propostas diferentes. O Fusion é um sedã sinônimo de luxo entre nós, né? Na Europa, era um utilitário esportivo pequeno, feito na plataforma do Fiesta. O mesmo ocorre com o Fiat Siena. Se você alugar um Siena só pelo nome, nos Estados Unidos, vai se deparar com uma minivan da Toyota, que se chama Siena, com dois N's. E o queridinho Fusca? Cada país com sua respectiva língua o batizou de um jeito. Assim como a nova geração do Beetle, que ganhou nomes distintos em terras distintas. As einen transformação do Fiat Siena. O que você as uma geração?